As ruas foram sinalizadas os equipamentos instalados. Estão faltando agora alguns pequenos ajustes. Com essa etapa, o ciclo estará concluído. A terceira etapa da zona azul, chamada sub-área 3, já está sendo implantada em quatro ruas do centro, Jardim dos Estados e parte das ruas em que o estacionamento rotativo já existia. O funcionamento dos parquímetros deve acontecer a partir do dia 15 de dezembro. Foram contempladas várias ruas, mas as mais principais são aqui a rua Ceará, Piauí e Amaranhão, a rua Rio Grande do Norte. Então a gente acredita que com isso a zona azul, a área central, esteja totalmente coberta. A conclusão da sub-área 3, a última a ser implantada, vai proporcionar também novas contratações. A zona azul começou a funcionar na cidade oficialmente em julho deste ano, O objetivo era de instalar o serviço em três etapas, alcançando todas as ruas do centro. Hoje mesmo com a facilidade de vagas, o serviço ainda deixa a desejar. Alguns parquímetros instalados em áreas de sombra, onde a internet não alcança, não funcionam. Esse é um outro problema que nós estamos enfrentando, nós juntamente com a EXP, que é a concessionária, e eles estão prestes a já resolver, só aguardando a ligação em todo o centro da cidade, do cabeamento de fibra ótica, que é o futuro da internet, vai ser esse, e com certeza vai melhorar muito o funcionamento do parquímetro, porque aí essas áreas de sombra vão diminuir muito. A intenção do Demontran é que quanto mais longe se estacionar, menos o motorista vai pagar. No centro, sub-área 1, o motorista paga R$ 2,00 por uma hora. Sub-área 2, R$ 2,00 por duas horas. E na última etapa a ser instalada, sub-área 3, o motorista paga R$ 2,00 por três horas. Nas vagas estendidas, o motorista paga 20% do valor, R$ 2,40. O diretor do Demontran lembra que antes do estacionamento rotativo, era praticamente impossível estacionar. Nós não tínhamos vagas nenhuma, muitas pessoas nos ligaram agradecendo, porque dizem essas pessoas que fazia seis, sete, oito meses, um ano que não vinha no centro da cidade, porque não encontrava local para estacionar, mesmo nos estacionamentos particulares. Então a gente acredita que isso foi um ganho muito grande para a população, que nós realmente demos a oportunidade de pessoas virem e estacionarem no centro.